Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o look, a make e todos os acessórios que eu usei quando eu fui no coquetel de lançamento da Casacor Santa Catarina 2015. Vamos conferir? Se inscreva no canal. 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 Tá cheio de tutoriais de maquiagem e tenteado que eu fiz com muito amor pra vocês se inspirarem. E agora eu faço tags, vlogs, DIY e muito mais. Quem quiser me soquetel de lançamento da Casacor Santa Catarina, meu blog, meu Facebook, meu Instagram e meu Twitter que eu sempre atualizo lá, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.